Música Bem-vindos ao Mais Chocado para a Especial No programa de hoje eu vou falar sobre as duas séries mensais do Jason Aaron Que estão não necessariamente encerrando Mas aqui no Brasil vai entrar num hiato Era publicado em mensal e agora vai ser publicado só no semestre que vem Já na forma de encadernado Porque ele foi avançando tão rápido em relação aos outros títulos Que já chegou na próxima saga que é só do segundo semestre Bem, estou falando de Thor Que eu já venho falando faz tempo Então tem só duas edições Mas também de Doutor Estranho que eu deixei acumular demais Então tem oito edições aqui Desde julho do ano passado Que eu não falo do Doutor Estranho E é uma pena, é uma história bem bacana Bem, basicamente a gente tem duas histórias O Jason Aaron escreve duas histórias completamente diferentes Na mensal do Doutor Estranho e na do Thor Vamos começar com o Thor Que é a menor São quatro edições só Quatro edições americanas Aqui a gente tem The Might Thor 20 a 23 E, bem, nas revistas mensais Que eu já havia falado O último arco da Thor Foi ela contra os deuses de Shear Mas de pano de fundo Desde o início dessa fase pós-guerras secretas Uma guerra está se formando Eu acho que o principal seria o Malekite Mas ainda tem o Loki, a Encantor Sidir, a filha de Sutor Que vai ser a principal vilã Nesse arco Ela entra com tudo no reino dos anões Nidavellir Eu preciso ler esses nomes Porque eu sempre vou esquecer A gente começa a história Com os três representantes Do Senado dos Mundos Indo para Nidavellir Para ver o que está acontecendo Como estão os elfos luminosos Que foram para Fugiram para esse reino Dos anões E estão se protegendo lá E aí a gente tem Um ataque sumário Da Sidir Nesse acampamento Dos elfos O Volstag Ele vai tentar salvar Um grupo de crianças Mas É uma cena Bem impactante Que no meio da batalha Na verdade ele Tentando salvar as crianças Os demônios Da Sidir De Muspelheim Eles atacam E o fogo deles Destrói tudo Levando as crianças Até os ossos O único que Sobrevive É o próprio Volstag E ele Aqui é o momento Que esse O Deus Mais fanfarrão De Asgard Ele acaba Enlouquecendo Ele consegue Ir até A velha Asgard E pega O Mjolnir Do Do Thor Ultimate Que estava sendo Protegido pelo Indigno Thor O Odinson E é ele Que vai se transformar No Thor da guerra E é isso Essa história Essa é a Primeira edição Mas ela resume bem O que é O que é Esse pequeno arco De quatro edições Do Thor Da guerra São as consequências Das batalhas A guerra Que não Não vê quem Que está atacando Se são Guerreiros Ou se são Crianças Não importa O que importa É que As batalhas Elas deixam Para trás Apenas morte Morte E desejo De vingança E o Volstag Ele representa Esse desejo De vingança A Jenny Foster Ela vai aparecer Mais pra frente Ela vem A gente Acompanha um diálogo Dela Com o Filho O indigno Sobre Sobre o que Ela está sofrendo Sobre o câncer Que está consumindo Ela E já está Nas últimas Nos últimos momentos De vida E ela tem que decidir Se ela vai se deixar morrer Ou se ela vai se transformar Numa deusa A 100% do tempo E De qualquer forma Ela vai se perder nisso A mente dela Vai ser transformada Ou vai deixar de existir Ou vai se transformar Em outra coisa Mas mais pra frente Ela assume O martelo Pra tentar Impedir que o Volstag Cause mais destruição É É uma história Bem legal Que vai ser Só o prelúdio Ou O interlúdio É uma das Uma das muitas batalhas Dessa guerra Contra o Malekite Contra a Roxxon E tal A história inclusive Termina Com esse Continua no próximo episódio Que infelizmente Vai demorar uns Seis meses Pra chegar aqui no Brasil Mas é uma história Bem bacana Quem estiver acompanhando Foi um final Bastante digno Do Thor Na parte Do Doutor Estranho Como eu vou falar Das revistas De 8 a 16 Aqui foi apresentado Basicamente Dois arcos Da mensal Do Doutor Estranho E uma Minissérie Ou pode até se dizer Uma maxissérie Dos Magos Supremos Que foram 12 edições Vamos começar primeiro Com O Doutor Estranho Que é do Jason Aaron Os desenhos Principalmente Do Chris Bachel E aqui O O Doutor Estranho Está enfrentando O fim O arco anterior Teve uma Ele enfrentou Uma Organização Multidimensional Chamada Empírico E ela foi responsável Por destruir Praticamente Toda magia Desse Toda magia Da terra Ou grande parte Da magia Da terra Por causa disso O Doutor Estranho Está bastante debilitado Não Debilitado Como se estivesse doente Mas Só magia Está fraco O acesso A magia Está fraco E qualquer Artefato Que ele utilize O nível O nível de magia É menor E ele pode Se extinguir Então ele tem Que tomar Bastante cuidado Transformando Na verdade O Doutor Estranho Num personagem Mais humano Menos cósmico Que ele Já chegou A ser Então as batalhas Os embates Dele São muito mais Perigosos Do que antes E esse primeiro Arco Ele vai enfrentar Se passa Ao longo De uma semana E cada dia Ele vai enfrentar Um dos seus Vilões clássicos Como O Mordo O Pesadelo O Mundo do Pesadelo E outros E outros personagens É É uma história Bem Bem legal Que vai se Vai se desenvolver Pra chegar no final Onde ele vai lutar Contra o próprio Sofrimento É Como qualquer coisa O Doutor Estranho Uma coisa bastante Estranha O sofrimento É É um pedaço Criado pelo próprio Doutor Estranho Pra depositar os problemas Toda magia Vem com uma consequência E ele criou Mais ou menos Uma entidade Que comesse O sofrimento Dele O Doutor Estranho O Steve Strange Criou uma Uma entidade Que comesse Esse sofrimento Ele foi sendo alimentado Foi sendo alimentado E aqui O Senhor Sofrimento É Virou Um Uma entidade Com mente própria E tal E que quer se alimentar Do sofrimento De qualquer coisa Pessoa Ou não pessoa Mas ao alimentar Ao alimentar Ao se alimentar De sofrimento Ele extingue Qualquer Vestígio Do que aquela pessoa era É Nesse Nessa história No desenvolvimento Dessa história Ele ainda vai Ele vai culminar Num segundo arco Que é onde Esse Senhor Sofrimento Ele Incorpora No Wong Ele sequestra E ele toma O corpo Do Wong E ao tomar O corpo dele O Doutor Estranho Tem que enfrentar O próprio Wong Com a ajuda Daquela garota Que está Arrombando A bibliotecária Da sua casa O Senhor Sofrimento Aqui no Wong Ele começa A infectar Várias pessoas Que o Doutor Estranho Já tinha salvo Mesmo antes De se transformar Num mago E aí Ele precisa O Stranger Precisa fazer Uma cirurgia E tirar Esse tumor Que seria Esse sofrimento Que virou Um tumor Cerebral Nessas pessoas Tem uma participação Especial da Thor Como cirurgia E é Uma história divertida Embora tenha Toda essa Carga pesada E tal Batalhas internas E tal Ela É uma história Bem mais leve Do que O que a gente vê No Thor Nas consequências Da guerra É só uma página Com esses dois Personagens Esse arco Ele vai se Concluir Aqui na edição Número 15 Quase como um epílogo Onde o Wong Ele decide Tirar umas férias E quem toma Seu lugar É a própria Bibliotecária Agora Ela vai se ligar A magia E tal E ela me lembrou Esse final Mas Na verdade Todo Esse arco Do Jason Leroy No Doutor Estranho O livro A revista A série Livros da magia Que era Da Vertigo E aqui No caso Quem faz O papel Do Timothy É a Bibliotecária Que agora Vai passar A ter Esse acesso E essa Visão Para as coisas Mágicas Bem Uma Uma história divertida Eu gostei bastante Do Doutor Estranho É uma história legal O Chris Bachalo Ele tem uns desenhos Os desenhos dele São muito legais Ele mantém Esse tom Meio trash Meio grotesco Da história Que vai se passar Como se tudo Se passasse Num universo A margem Do nosso São Esses Jogos De cores Bem Que dão Todo Dão todo Esse tom Explorando bastante O alto contraste O alto contraste Com bastante cor Quase psicodélico Com cores vibrantes E tal Edição 17 Que foi publicada Na edição brasileira Número 12 A arte é do Fraser R. Irving Ou Arvin Não sei E aqui é uma arte E aqui é uma arte completamente diferente Do Bachalo Ele tem uma É só uma participação especial Desse desenhista Mas ele nos traz uma história Desenhada em giz pastel Basicamente Basicamente Essa coloração Lembra muito A técnica de giz pastel O giz seco É uma arte muito mais granulada Mas ele mantém De uma forma diferente Uma técnica diferente Ele mantém essa Essa força Nas cores Essas cores artificiais Mantendo A ideia Psicodélica Dessa magia Do Doutor Estranho Mas ao mesmo tempo O tom obscuro Do personagem Gostei Dessa participação especial Queria ver Mais dessa Dessa arte Bem Essa é a metade da revista A outra metade Que vai estar A partir da edição número 9 É Essa maxi série De 12 números Dos Dos magos supremos Ele começa no manual Que vai só Um dos personagens principais Que é O ancião Mas antes de se transformar Num mago Ele tem até um desenho Um pouco Diferente Do que a gente vai Acompanhar Mas a arte Principal Dessa história Que é quase Uma reunião O Mernin Ele vai reunir Vários magos Para enfrentar Um antigo mal Que ele Ele mesmo criou Basicamente E que Acho que a melhor definição Para essa história É um grupo De RPG Para destruir Demônios ancestrais E essa Essa é a premissa Que vai Vai se desenvolver Ao longo dessas Doze edições Doze edições Nesse grupo A gente vai ter Vários personagens Além do próprio Doutor Estranho Esse Doutor Estranho Bem enfraquecido Por causa do Do momento Pós-empírico Que é uma arte Bem legal Ele vai ainda Reunir outros personagens Como o O Icano do futuro O próprio ancião Antes de ser Ancião O Newton Sim O Isaac Newton Ele é um mago E outros personagens Inclusive uma brasileira No meio Dos magos supremos O principal artista Que a gente vai ter Ao longo dessas Dessas histórias É o Nathan O Nathan Stockman E ele divide um pouco Com o Javier Rodrigues E Bem O Nathan Stockman Ele tem uma arte Bonita e tal Ele faz Ela é interessante Ela não é feia Mas ela não é tão inventiva Quanto o Javier Rodrigues Javier Rodrigues É um desenhista Que estava trabalhando Na Mulher-Aranha Que estava sendo publicada No Aranha-Verso Mas Desde lá Ele tem uma Imaginação Bem interessante Para essas coisas Meio Surreais Inclusive trabalhando Com enquadramentos Diferentes e tal Aqui É uma página dupla Bem interessante Nessa misto de arte Desses artistas Junto com o roteiro Do Rob Thompson Que é o roteirista Dessa maxissérie A gente vem Talvez para trabalhar Com magia Ele vai trabalhar Bastante com metalinguagem E aí a gente vai ter Quadrinhos No momento do teletransporte O quadrinho é amassado Os magos são Pegos pela magia E o próprio quadrinho Se amassa Num quadro branco Mostrando Essa Essa mudança De realidade Mudança De tempo Uma ideia De um pouco Trabalhando Essa metalinguagem Mas uma das coisas Mais legais Ela está publicada Aqui nessa edição Número Doutor Estranho And the Sorcerer Supreme 6 Na Doutor Estranho 14 Na brasileira Doutor Estranho 14 Que é Uma história Basicamente Inspirada naqueles livros Livros de aventura Onde você Lê a história E escolhe o que fazer E aí ela te dá Uma série de opções Para você Ir para a página tal Ir para a página tal E aí ele trabalha Dessa forma Onde a gente pode viajar E ter diferentes Consequências De acordo com as nossas escolhas Que estão aqui embaixo É Bem legal Acho que é uma A edição que eu destaco Que vale a pena destacar Mas ainda assim Ela não é Não é a única São as Doze edições Dessa série Do Doutor Estranho E os Magos Supremos Ela é bem Ela é bem divertida E mostra bastante coisa Sobre o próprio personagem Bem Espero que tenham gostado Do vídeo E que ele não tenha Ficado muito grande Embora eu sei Que ficou um pouquinho Mas essas são As últimas Edições Do Jason Aaron Na Panini Antes dele retornar No próximo semestre Aqui as Edições do Doutor Estranho Doze Oito edições Que eu falei Essa aqui foi a última Desse Desse mês De março E as edições do Thor Como o Thor Eu já vim acompanhando Mais Mais próxima Edição Edição Pelo menos Arco a arco Essas são As edições finais A 13 e a 14 Então é isso Espero que tenham gostado Do vídeo Curta o vídeo Assinem o meu canal Assinem o Chapéu do Presto Lá no Facebook E comentem O que vocês acham Do Jason Aaron Do Doutor Estranho Do Thor E o que vocês esperam Para o próximo Para o próximo semestre A gente se vê No próximo vídeo E bons quadrinhos E bons quadrinhos